A Política de Santa Catarina Quem assiste ao É Se Acontece Eu vou dizer o seguinte Está mais com cara de dramalhão mexicano Filme ruim, muito ruim É o MDB, gente Hoje a executiva do partido Tinha pedido, parte da executiva Tinha pedido uma reunião para amanhã Para discutir extraordinariamente A possibilidade do partido Vir a apoiar o governador Carlos Moisés Do Republicanes E tirar fora essa ideia de candidatura própria Com Antídio Lunelli Que não tem o apoio de quase ninguém Nem dentro, nem fora do partido Não tem sequer companheiros Para fazer a campanha junto com ele De outras agremiações Mas o que aconteceu? Hoje o presidente do partido Deputado Celso Maldaner Deputado federal Emitiu uma nota dizendo Que ele não vai Que o Antídio não vai Que é o segundo vice-presidente Que o primeiro presidente O Edinho Bez não vai Que o vogal Ronaldo Benedetti Não vai na reunião Então quer dizer Ninguém vai na reunião Do time dele Porque os outros Um terço Que pediram Exatamente esta reunião Decidiram que vão manter Que vão lá Então o MDB vive Aquela Digamos assim Questão Shakespeareana Ter ou não ter Eis a questão Eis a questão Mas o que muda A partir de agora Com tudo isso Roberto? A conclusão Imediata É que o MDB Vai para o estouro O partido vai ter um problema Se mantiverem A candidatura De Antídio Lunelli Ele O partido Vai estar rachado Talvez em mil pedaços Só que os outros 999 pedaços Vão fazer campanha Para o Carlos Moisés da Silva A reeleição Governador Que é o que eles querem E esse 1% Que é a turma Do Celso Maldaner E do Antídio Lunelli Vai ficar marcando Vai ser outra Tragédia eleitoral Como foi em 2018 Detalhezinho importante Em uma entrevista A uma emissora De rádio de Criciúma Esta manhã O Celso Maldaner Disse o seguinte Olha O partido Não pode Deliberar Pela executiva Se vai apoiar O Carlos Moisés ou não Quer dizer A reunião de amanhã Seria inócua Na opinião dele Mas Há uma alternativa Se o candidato Antídio Lunelli Desistir da disputa Lembra da história Do João Dória Júnior Do PSDB Que ganhou prévia Ser candidato A presidência da república Viu que não tinha O apoio Desistiu Está na hora De ter hombridade Dentro do MDB E decidir Pela mesma situação Dito isso Um grande abraço E até a próxima Vamos esperar aí O roteiro O próximo roteiro Muito ruim Obrigada Roberto Gente Domingo foi de chuva Pelo estado Muita chuva Hoje ela deu uma trégua A gente quer saber Se realmente vai parar Ou se vai voltar Eu vou conversar agora Com o meteorologista Caio Guerra Meteorologista da Defesa Civil Caio Boa tarde Bem-vindo novamente O SC Acontece Boa tarde Karen Boa tarde a todos Que estão nos assistindo E realmente A chuva dá uma trégua Curta E volta Novamente Hoje Desde amanhã A gente observou chuva Na região Entre Planalto E Litoral Norte Onde deve continuar Ao longo do dia Mas nas demais áreas Do estado O que permanece mesmo É mais a nebulosidade E assim continua Na terça-feira Mas entre quarta E quinta-feira A gente chama Bastante atenção A condição de chuva Que deve ser intensa Em todo o estado Ela começa Na região oeste Por conta da formação De uma baixa pressão E essa chuva Deve ser bastante persistente De quarta Até quinta-feira E então Com isso Tem várias questões Que devem ser tomadas Cuidados Tanto alagamento Áreas de deslizamento E inundações Principalmente Quando a gente fala De alguns rios menores Córregos Riachos Então pessoas Que moram nessas áreas Que sabem que existe Um risco Tomar muito cuidado Durante esse período Caio É claro que a gente Fica em alerta Com essa inflamação Até porque vivemos Recentemente Uma situação Muito complicada Aqui no estado Por causa da chuva A gente pode esperar Volumes tão altos Como aconteceu Recentemente? Não nas mesmas regiões O que a gente Destaca dessa vez É para o oeste Que durante dois dias Da quarta e quinta-feira Podem ter acumulados De 100 a 150 milímetros E já nas demais áreas Do estado A gente fala Em volumes menores Por enquanto O que indica Seriam volumes Entre 50 Até 75 milímetros Um pouco mais Pontualmente Até 100 Mas seria Num período maior Não seria aquela chuva Muito intensa Muito rápida Seria mais uma chuva Persistente Que aos poucos Vai se acumulando Isso até quinta-feira Depois sexta-feira O tempo fica mais firme Existe alguma previsão De muito frio Porque eu lembro Que semana passada Tinha gente especulando De que viria mais Uma onda de frio Bastante intensa Aqui para o estado Talvez já nessa semana Tem alguma coisa Do frio Que a gente possa adiantar? Primeiro falando Da condição do tempo O risco mesmo Na quarta e quinta-feira A partir de sexta Dá uma breve melhora Domingo volta A piorar Então o final de semana Não será de tempo bom Ainda Mas o tempo melhora Mesmo Por enquanto O que indica Depois do dia 7 8 Que aí teriam Um bom período De tempo firme Mas voltando Essa semana É o que a gente A gente não tem Um frio intenso Como o que a gente Observou da última vez Onde as temperaturas Ficam muito baixas O que a gente tem Esses dias Parecidos com hoje Mas um pouco mais frios Onde o tempo fica nublado E as temperaturas Variam aí Entre 10 e 15 graus Então a sensação De frio É bastante grande Até durante a tarde Principalmente Para quem está na rua Que às vezes Toma uma garoa Tem um ventinho Um pouco mais forte Então Será uma semana Com sensação de frio E a exceção Ficaria Para a região Do Planalto Sul Oeste E até mesmo Alguns pontos Do litoral sul Que amanhã Durante a manhã Deve fazer um frio Um pouco mais intenso O tempo abre Na serra pode ter novamente Temperaturas próximas A zero grau Até Pontualmente Até valores negativos Mas isso só Nessa manhã De terça-feira Entendi Passando desse dia Já volta a subir Volta a subir E a condição de chuva também Caio Eu quero agradecer Pela tua participação Aqui nesse Acontece Até a próxima oportunidade Querido Eu que agradeço Uma boa tarde a todos Boa tarde O fim de semana Foi de muitas homenagens Pelo país Para a dupla Jesse E Churastei No sábado Dezenas de pessoas E seus cães A maioria da raça A Golden Retriever Como o Churastei Se reuniram Para prestar homenagens Em Balneário Camboriú Cidade onde a dupla morava E eu vou te dizer Tudo sobre isso Quando eu te vejo De novo Nós chegamos Um longo caminho De onde nós começamos Eu vou te dizer Tudo sobre isso Quando eu te vejo De novo No domingo Uma fusquiata Foi organizada Com o mesmo objetivo Eles se reuniram Iram em Itajaí E depois seguiram Para Balneário Camboriú Onde passaram Por várias ruas Inclusive A mãe de Jesse Coz Também participou Jesse Coz e Shura Stay Sofreram um acidente No último dia 23 de maio Nos Estados Unidos Eles estavam percorrendo O mundo a bordo De um fusca Tendo o Alasca Como o destino final Do projeto Do projeto chamado Shura Stay Ou Shura Go Uma adaptação inspirada Na música da banda The Clash Que significa Devo ficar Ou devo ir Eles iniciaram a viagem Ao redor do mundo Em 2017 Já tinham visitado 16 países E a chegada ao Alasca Estava prevista Para setembro deste ano E a gente encerra O SC Acontece por aqui Obrigada por sua companhia Até amanhã Tchau, tchau